Eu não tô afim de nada Você não entende que eu não quero mais te ver Simplesmente pra gente já não tem mais nada Eu fui querer você pra me amar Eu vim fazer você se desculpar Eu te imaginei assim, confiando sempre em mim Me entreguei pra relação, foi bom demais Eu te imaginei assim, confiando sempre em mim Me entreguei pra relação, foi bom demais 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 Se você sabe bem, eu não sou assim Não, foi porque eu não tô afim de nada De nada, afim de nada Você não entende que eu não quero mais te ver Simplesmente pra gente já não tem mais nada Mais nada Eu fui querer você pra me amar Eu vim fazer você se desculpar Eu te imaginei assim, confiando sempre em mim Me entreguei pra relação, foi bom demais Eu te imaginei assim, confiando sempre em mim Me entreguei pra relação, foi bom demais Ah, 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 ah Eu vi, eu vi, sei que vim Eu vi, sei que vim, sei que vim Eu adoro, vou demais